Senhor presidente, deputado Luiz Couto, senhoras e senhores parlamentares, raros neste plenário nessa segunda-feira tarde, o 8 de dezembro, dia da justiça, servidores da casa, todos que acompanham esta sessão, é um lugar comum que diz que o Brasil não é um país atrasado, subdesenvolvido, é um país injusto. Esses conceitos variam de acordo com a época em que são mais pronunciados. De toda forma, qualquer análise que a gente faça da conjuntura brasileira, nesse início do século XXI, tem que estar fortemente emoldurada por esta realidade. Somos um país ainda extremamente desigual e injusto. E isso se choca com o nosso potencial econômico, inclusive. Hoje nós temos uma economia, depois do século XX, de forte desenvolvimento urbano industrial, que nos caracteriza ainda como primários portadores. Alguns preferem qualificar a nossa economia como liberal periférica. Entretanto, sempre se diz, somos a sétima economia do mundo. Primeiro produtor e exportador mundial de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina, frango. Segundo exportador mundial de alimentos em geral. Aquele velho conceito que eu aprendi na minha infância, Brasil celeiro do mundo, parece-se reiterar. De toda forma, temos alguns aspectos da chamada modernidade, como primeiro produtor mundial, primeiro fabricante mundial de jatos regionais e segundo produtor mundial de energia hidrelétrica. Estamos entre os dez maiores produtores de automóveis. São elementos da modernidade. E o Brasil não é uma mancha consumidor irrelevante no mundo. Somos o terceiro mercado mundial de computadores individuais. Quarto maior em usuários de internet e da compra e venda de veículos automotores. Quinto, telefones celulares. Há mais telefones celulares do que gente no Brasil de hoje. Entretanto, este país que tem a quarta maior força de trabalho do mundo, 104 milhões de pessoas, vê que aqui a remuneração do trabalho é muito apequenada em relação à remuneração dos lucros do capital. Portanto, o Brasil enfrenta problemas estruturais antigos que nos colocam diante do dilema de tipo de desenvolvimento que queremos. As nossas contradições são enormes hoje, aqui e agora, no final deste 2014. Veja-se, o número de analfabetos, isso é positivo, reduziu-se a 8,5% do total, embora ainda seja um número expressivo. Mas a qualificação profissional continua precaríssima? Hoje vimos pesquisas dizendo que 54% apenas completam, na idade adequada, o ensino médio. A mortalidade materna caiu muito, é a menor, 61,6 casos para 100 mil partos bem-sucedidos. E a esperança de vida, deputado Mauro Beneviso, nunca foi tão alta, para a nossa alegria, nós que já somos idosos. Mas a saúde pública continua na UTI. É um problema gravíssimo, dramático, tanto mais que de cada 10 brasileiros, 8 dependem do Sistema Único de Saúde. Essa situação é trágica e o povo sabe dito. Os equipamentos de segurança e os aparatos policiais são grandes, expressivos. Entretanto, o Brasil é onde mais se morre e mais policiais, além de matar, também morrem. E a taxa de homicídios é recorde, sendo que quase 20% dos casos não são esclarecidos. A superlotação das prisões, que na verdade são escolas de indução ao crime, é dramática também, 548 mil detentos, com crescimento de 86% de 2005 a 2012. Nós temos também ainda deficiência de moradias, que chega a quase 7 milhões de unidades e o nosso transporte de cargas, 52% rodoviário, 30% ferroviário, 8% de cabotagem, 5% hidroviário e 5% dutoviários, já há distorções aí, nesse nosso modelo rodoviarista. Eles revelam crescentes gargalos na infraestrutura. O nosso desmatamento voltou a crescer e agora, em outubro, e isso também é preocupante, esse país que tem mantido uma taxa de desemprego realmente baixa nos últimos anos, viu 30.283 pessoas perderem seus postos de trabalho. Ou seja, vivemos profundas contradições naquilo que eu prefiro chamar de nosso dinamismo econômico, para não usar conceitos problemáticos e às vezes enganosos de crescimento ou desenvolvimento, que do ponto de vista ambiental, sobretudo agora, pela doença do planeta, no esgotamento dos seus recursos naturais, pelo modelo capitalista hegemônico no mundo inteiro, devem ser repensados. Nós vivemos, por isso mesmo, crescentes e graves tensões. A Escola Nacional de Saúde Pública, da nossa querida e importante Fio Cruz, mapeou recentemente 490 focos de graves tensões em todo o país, um crescimento de 40% em relação aos dois últimos anos. Conflitos por terra, demarcação de áreas indígenas e quilombolas, avanço da monocultura arrasadora, impacto da construção de hidrelétricas atingindo populações ribeirinhas, da atividade mineradora também, destruição de culturas tradicionais, contrabando de madeira, enfim. Os conflitos crescem e as mortes no campo, sobretudo, também, além das tensões em áreas urbanas, embates por moradia, mobilidade e agora, oferta de água. O Brasil, que se jactava de ter o maior reservatório de água potável do planeta, vive hoje uma crise hídrica que tem a ver, por exemplo, com o desmatamento da Amazônia e aqueles rios do ar que ficam também minguando e alterando o regime de chuvas no sudeste, por exemplo. Então, é preciso diagnosticar os nossos problemas. Saído daquele velho epíteto do conde Afonso Celso, que em 1900 lançou um livro, foi traduzido em 12 idiomas, Por que milfano de meu país? É evidente que isso não significa a gente negar o nosso país, que é belíssimo, tem como maior qualidade a sua gente, tem uma riqueza não só cultural, como também econômica e de biodiversidade fantásticas. E isso exige de nós muito empenho. E isso exige de nós a crítica, sobretudo, ao nosso modelo político. Porque eu quero colocar, não como é do tempo agora, a política subjugada à economia, mas sim colocar o entendimento de que toda economia deriva de decisões políticas. Não é uma mão misteriosa que impõe os sistemas e que dá a sua dinâmica, não. São escolhas políticas que os homens, os grupos, as classes fazem, sobre como organizar a sobrevivência num determinado território. E no Brasil, a crise da representação política, conquistada a duras penas, de maneira heróica e admirável, espaços democráticos, superada a ditadura, que pouquíssimos hoje em dia defendem, como recente pesquisa da Folha de São Paulo mostrou, mas nós vivemos uma crise política muito grave. E isso deriva exatamente da nossa sociedade de classes, injusta, desigual, e da forma como ela mantém, sustenta, ampara e financia a atividade política. Nós vemos que os grandes financiadores das atividades políticas no Brasil são bancos, aliás, concessão pública, que trabalham basicamente com dinheiro do público, são grandes empreiteiras, que trabalham sobretudo com contratos públicos, são empresas de exploração de recursos naturais, o que a natureza já oferece, recursos esses que são também da nação. Pois esses setores, para além dos meios de comunicação de massa, que são concessão pública e que têm que prestar serviço de comunicação à população, que detêm o controle fundamental, prioritário, das riquezas nacionais. Se formos olhar as nossas 15 maiores fortunas, segundo a listagem da revista Forbes desse ano, vamos ver que lá estão esses segmentos. E, basicamente, esses segmentos são os que financiam as atividades políticas. Diz um professor da Universidade de Liege, comentando, inclusive, a obra badaladíssima do Thomas Piketty, um jovem economista francês, que fala da desigualdade no mundo capitalista, que a finança tem rosto. Cruzamos com eles há muito tempo nos corredores do poder. Então, vivendo essa etapa de financiarização do capital e de grande concentração de riqueza e de aprofundamento da desigualdade, não só no Brasil, mas no mundo, nós vemos que uma atividade política que fica dependente desses financiadores não vai nunca ser o elemento, e fora da política não há caminho, de superação dessa nossa crise estrutural da desigualdade social. Nós teremos, ano que vem, um novo Congresso Nacional. Mais do que o PMDB, o deputado Mauro Benevides, o PMDB do deputado Darcísio Peronde, o PT do deputado Luiz Couto, o meu pequenino pessoal, o que teremos aqui como bancadas? A bancada das empreiteiras. E, sobretudo, essas que estão aí sendo investigadas no escândalo da Lava Jato, que atinge a nossa Petrobras de maneira terrível e inaceitável. 214 deputados de 23 partidos. A bancada dos bancos, 197 deputados de 16 partidos. A bancada do minério. E aí, quando eu digo que é a bancada desse setor ou daquele, é que receberam muitos recursos desses segmentos. 85 deputados de 19 partidos. A bancada da Ambev, da Cerveja, 76 deputados. Aliás, com o que a Friboi andou distribuindo de doações de campanha, inclusive para os candidatos principais à presidência da República, dá para fazer um bom churrasco de fim de ano. Cerveja e bife. Porque a bancada do bife, da bala, da bola, todas elas também estão aí. E sete de cada dez deputados federais da próxima legislatura, receberam doações das dez maiores empresas doadoras de campanha. Isso, evidentemente, afeta, condiciona o nosso desempenho político. Não é um levantamento de um deputado do PSOL, que vos fala agora. É um levantamento muito acurado, feito por três jornalistas do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, em 8 de novembro de 2014. O José Roberto Toledo, o Lucas Maia e o Rodrigo Burgarelli. Uma parte ao nobre deputado Mauro Benevides.